Nunca pensei, gente, que fosse ter uma máquina de cortar pelo de cachorro. Nossa, eu vou mostrar pra vocês o que vem aqui dentro desta embalagem, tá? Mas por que você comprou isso? Vamos lá. Por causa da madame aqui, ó. Por causa dela. Mano. Pois bem, o que vem na embalagem? Vamos lá, gente. Primeiro deixa eu mostrar em volta, né? Aqui temos uma informação e tal. Queimei, profissional, patch clipper. Eu não sou um profissional, gente. Eu não sei tosar. Tem que aprender, tá? Enfim. Tem algumas informações em inglês, que eu não sei falar inglês. Mas aí você tá vendo aí, ó. Aqui eu entendi da tomada, né? Nenca coisa que eu entendi. Aqui é o pente. Aqui atrás temos algumas infos. Ó, 45 milímetros. Os tal, tal, tal. Acho que mostrar fica mais fácil, né, gente? E parece que tem dois modelos, ó. Foi marcada a de lá, e a de lá e a de cá. Deixa eu tirar aqui. Nunca usei, tá, gente? Detalhe. Chegou hoje, na verdade, né? Ó. Veio aqui um manual. Legalzinho. Simples, né? Manual simples, não tem muito info, não. Tá em inglês. Então, né? Aqui não tá em português. Só traduzir, né? Mas, preferia que tivesse em português pra entender o funcionamento. Você vê que é o funcionamento de uma máquina de cortar cabelo, né, gente? Eu tenho uma máquina de cortar cabelo, já uso normalmente. É tirar o dente e colocar o outro. Beleza? Só que tem uma alavanquinha nela que eu falei. O que é isso? Custei entender por um tempo. Ó, ela veio dentro dessa embalagem aqui. Ela é pesada. Não é leve, em comparação com a máquina de cortar cabelo normal. É pesada. Ó. Eu não tinha entendido essa alavanquinha. O que é isso? Mas eu vi que levanta o dentinho, ó. Deixa eu tirar aqui. Ela vem com essa peça. Não sei pra que aqui. Essa peça aqui, ó. Acho que é uma proteção, né? Aí, deixa eu mostrar o dentinho. O que que acontece, ó. Tá tipo assim, ó. Pera aí. Assim, né? Olha lá. Ele sobe um pouquinho, viu? Subiu, ó. Vai descer, ó. Desceu. E é isso, gente. Deixa eu ligar lá pra vocês verem. Ela é bem fortinha. Ó. 175,50,25. Não testei ainda. Ainda não vou testar. Mas mostrando o que vem na embalagem mesmo. Porque a primeira tosse eu vou fazer no pep shop, né? Olha lá, já olhando minhas coisas. A primeira tosse eu vou fazer no pep shop. Aí eu vou ver como faz e tudo bacaninha, né? Ver se eu consigo fazer certinho. Depois vai ser mais pra fazer tosse higiênica. Isso aqui é pra cortar unha, gente. Isso eu sei que é pra cortar unha, mas... Como destrava aqui, eu já não sei. Aí veio aqui... Isso aqui que é pra lubrificar a máquina, né? Isso que eu sei que tem na... Corta cabelo. Um pente fininho. Aí veio aqui... USB, gente. Não veio nada de adaptador, tá? Então, ó. Não sei onde que eu vi citando aqui. Não tinha nada. Ah, isso aqui, ó. Não veio, não. Tá? Pelo menos eu não vi. Não sei se eu achar aqui agora, né? Vamos ver. Veio aqui, ó. 3 milímetros. 10 milímetros. 13 milímetros. Dei um... Um penteinho, né? Preciso limpar os cintelos. Achei o máximo isso. Veio até uma lixa. Lixa de unha. Aqui é o que eu tirei no início. Isso aqui é o quê? 6 milímetros. Não veio, gente. Não dá pra poder de tomada, não. Deixa isso aí embaixo. Não veio. Veio de USB mesmo. Real. E eu achei que vinha, hein? Então, eu vou ter que ter a pontinha de baixo. E é isso, gente. Veio assim. Eu achei ela boa. Tá? Pelos comentários. Muito comentário legal. Comentário bom. Tem aqui que a gente pode colocar uma alça. Alguma coisa pra prender. Nossa, ela é pesada mesmo. Parece que ela corta mesmo, né? Parece que ela é bem... Como fala? Potente. Depois eu faço um teste. Falo pra vocês como foi. Mas até então, só pra gente ver como ela. Tá? E é isso, gente. Colocar a embalagem aqui. Não sei. Questão da pontinha aqui. Acho que não veio faltando, não. Acho que não veio mesmo. Tá? Gente, descobri. Olha só. Tem que puxar isso aqui, ó. Aí abre. Cuidado, hein, gente. Que isso aqui... O pontinho ali é afiadinho. Legal. Gostei que vem um kit. Não vem só a máquina, né? Vem outras coisinhas. E detalhe, gente. Deixa eu só prender aqui, ó. E vamos lá. Só uma coisa que eu esqueci de mostrar, gente. Como encaixa aqui o pente, ó. Deixa eu colocar aqui. Tô segurando o telefone. Essa partezinha de trás encaixa atrás. Ó. Tipo assim, ó. Encaixou a partezinha de trás atrás. E a frente, ó. Encaixou. Beleza? Olha aí. Aí, se quiser mexer na alavanquinha, né? Aí, ó. Levanta um pouquinho. Tá? E pra tirar, gente... Só levantar. Uh! Só levantar. Viu que com uma mão só tá fazendo? É bem prático. Isso é bem facinho. Deixa eu colocar outra aqui pra vocês verem. Olha aí. Isso aqui é maior, né? E é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.